Apocalipse 13 fala a respeito de dois poderes, uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. Qual é o simbolismo do mar na profecia bíblica? Besta ou animal, o que significam? Quem é esta besta que surge do mar para atacar os santos do Altíssimo por 42 meses, para difamar o tabernáculo? E o que significa a semelhança desta besta com o leão, com o urso e com o leopardo, animais que nós vimos no capítulo 7 de Daniel? Esse é o tema que precisamente vamos estudar hoje. Seja bem-vindo ao estudo do livro do Apocalipse. Apocalipse 13 Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro do Apocalipse. Hoje chegamos ao capítulo 13, um dos temas mais empolgantes desse livro. Vamos aprender um pouquinho mais a respeito de uma besta que sobe do mar. Eu queria convidar você a tomar a sua Bíblia e a ler alguns versos comigo aqui no capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 verso 1 nos diz O que significam esses dez chifres e essas sete cabeças desse poder? Esses dez chifres podem ser identificados como as dez tribos bárbaras que se levantaram dos anos 352 até 476, provocando assim a queda de Roma Ocidental. E Rômulo Augusto foi o último imperador que morre justamente nesse ano. E o que significam essas sete cabeças? Em Apocalipse capítulo 17, nós temos um capítulo que nos ajuda a interpretar o capítulo 13. E o capítulo 17 nos diz claramente assim, a partir do verso 9. Ou seja, essas sete cabeças se referem a sete montes. A palavra monte ou montanha na profecia também tem a conotação de império. De fato, sete impérios perseguiram cruelmente o povo de Deus. Se nós contarmos a partir do Egito, que foi responsável por escravizar o povo de Deus por quatro séculos, nós temos no Egito esta primeira cabeça. Depois, nós temos o Império Assírio, que foi responsável por destruir as dez tribos do norte, que estavam em Samaria, no cativeiro Assírio, de 722 a.C. Depois, nós temos Babilônia, que escravizou o povo de Deus por 70 anos. E entre esses, estava Daniel e seus três companheiros. Depois, nós temos a Medopérsia, a Grécia e Roma. Roma imperial era a que existia nos dias de João. E João está dizendo exatamente isso, dos quais cinco caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia e Grécia. Um existe agora, o Império Romano. E você se lembra que nós já dissemos aqui, que João foi parar na ilha de Pátimos por ordem de um imperador romano, Domiciano? E ele diz também que um ainda não chegou. Quem é que não havia chegado no primeiro século? Justamente Roma papal, que só foi se estabelecer no sexto século, quando começaria o seu domínio de 1260 anos. Então, este poder, aqui de Apocalipse 13, pode ser identificado como Roma, em suas duas fases. Primeiro Roma pagã ou imperial, e depois Roma papal. Eu chamo a sua atenção no capítulo 13, também para um outro versículo, agora o 2. Diz que esta besta que emerge do mar, era semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão. Se nós formos para o livro de Daniel, no capítulo 7, nós temos o leão como símbolo da Babilônia, o urso como símbolo da Medopérsia e o leopardo como símbolo da Grécia. O que Roma copiou desses três impérios que veio antes dela? De Babilônia, copiou seu orgulho e sua altivez. Dos Medopérsias, copiou a adoração no dia de domingo, primeiro dia da semana. E dos gregos, copiou o seu panteão de deuses. Sendo que hoje, vários santos, para cada dia do ano quase que temos um santo. Isto é uma cópia do que havia no império grego. Mas o livro do Apocalipse continua com outras revelações surpreendentes. O verso 3 diz, Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Esta ferida de morte pode ser identificada como a prisão do Papa Pio VI, por ordem de Napoleão Bonaparte, nos anos de 1798. Terminava assim os 1260 anos de supremacia papal. Como o próprio livro do Apocalipse vai nos dizer no verso 5, Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e a autoridade para agir 42 meses. 42 meses na profecia significam também 1260 anos, o mesmo período de um tempo, dois tempos e metade de um tempo de Daniel, capítulo 7. Assim, o poder papal é identificado como essa primeira besta do livro do Apocalipse. Mas temos ainda mais uma revelação surpreendente que o Apocalipse nos faz. Olha comigo para o versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Como que esse poder difama o tabernáculo? Tentando fazer uma cópia daquilo que havia no passado? Você se lembra que no antigo Israel havia o santuário e lá havia o sacerdote que mediava pelos pecados dos povos? Pois bem, hoje nesse sistema papal, o sacerdote ainda continua abirrogando a si o direito e o poder de perdoar pecados. À luz dos evangelhos, isto é blasfêmia. E ainda uma outra blasfêmia que os evangelhos registram é alguém querer se colocar na posição de Deus. Quando o Papa assume a posição de vigário ou representante de Deus na Terra, ele está pretendendo ter a mesma autoridade de Deus. E isso nos evangelhos, claro que é uma blasfêmia. Mas, ao olharmos para o Apocalipse, nós veremos que esta besta que sobe do mar, ela vai se unir a um segundo poder que sobe da Terra. Nós veremos a respeito desse segundo poder no nosso próximo estudo. Por hoje, podemos estar felizes em termos a esperança de fazer parte do povo de Deus e saber que em breve Ele voltará para executar juízos sobre a Terra. Eu e você podemos hoje estar cheios de esperança e a despeito dos movimentos antagônicos contra Deus. A vitória nossa será certa. Por isso, ore comigo agora. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela promessa da Tua Palavra de que a despeito das provas e circunstâncias adversas, o Teu povo sempre sairá vitorioso. Obrigado porque Cristo é a nossa vitória. E nós queremos nos apostar desta bênção hoje. Em nome de Cristo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto